Os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar presença e posição digital no leitor observando a presença foi computada. Leitura da ata. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata de reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final. Suspendo a reunião por prazo indeterminado. A número regimental. Declaro aberta, retomando a terceira reunião, ordinária da comissão de redação da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Passa-se a primeira fase da ordem do dia. Compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 993, de 2019. Estabelece diretrizes para implementação de ações de proteção e defesa civil nas escolas, nas redes públicas e privadas de ensino no Estado. Dado o Sargento Rodrigues, autor. Projeto de Lei nº 1017, de 2019. Instituto de Estadual e Defesa das Comunidades Terapêuticas. Autores, deputada, delegada Sheila, Ana Paula Siqueira e Gustavo Mitri. Retiro da pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de Lei nº 2.444, de 2021, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Cabo Verde o imóvel que especifica. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de Lei nº 3.005, de 2021. Cria o selo Empresa Parceira da Mulher no âmbito do Estado e da Outras Providências. Autor, deputado Ione Pinheiro. Projeto de Lei nº 3.525, de 2022. Confere ao município de Viçosa o título de Capital Estadual do Doce de Leite. Autor, deputado Coronel Henrique. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.790, de 2020. Declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Lazer, Cultura e Esporte de Lavras, ao CELCOM, sede no município de Lavras. Autor, deputado Zé Guilherme. Projeto de Lei nº 3.957, de 2022. Declaro de utilidade pública a Associação Esportiva e Recreativa Iguaçu, com sede no município de Ipatinga. Autor, deputado Celinho Sintrocel. Avoco a relatoria dos referidos projetos. E meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. em discussão, os pareceres, em certa discussão, em votação, deputados que aprovam a permanência como se encontram. Aprovado. Cumprida a... Gostaria de perguntar se algum deputado gostaria de utilizar a palavra, fazer alguma consideração acerca da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, termina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.